E aí galera, sejam bem vindos ao canal do Rizão Brutalidade Estamos em mais um episódio da nossa campanha Monstruosa Aqui com Eu ia falar com o Brasil Vamos vir aqui Power Plant, a gente precisa vir no Foundry Ok Na verdade, a gente precisa construir um Market Bom, vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui E você vai vir aqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui Um... Vamos botar um Sniper aqui, ótimo, pegou, perfeito, vou botar 30 só de, pronto, pausa, ok, agora vamos construir o Marketing Ah, você pode ver se o destruidor ou infectado é game over, é o command center, né? Ah, automatic access resources produced, reduce the food needs of surrounded dwelling Ok, quer ver esse aqui, eu travei o espaço aqui Ah, travei o espaço aqui, não posso desfazer aqui Porque se eu colocar aqui, eu mato aqui essa parte Ó, estão vendo? Não, mas aqui, não, tudo bem, vai ficar apertado pra caramba, né? Ah, ok Eu preciso de explodir o escuro, tudo bem Pronto Ótimo Vamos Nossa, eu esqueci aqui do cara Puta que pariu, eu fui olhar ali embaixo e esqueci do cara ali, é merda, perdi um veterano ainda Vou jogar Vamos dar uma avançada aqui Eu acho que tem tantos atletas que tem que fazer. Tudo bem. Foundry Vamos dar um stop aqui, só para eles pararem de correr e vamos matar tudo aqui assim, desse jeito que a gente está fazendo aqui. Ok, bom, para cá não tem mais o que me preocupar, upgrade to Stonehauser, 4 workers, bom, vamos esperar, nossa custos de estrutura 15, sim, meu rifle está pronto. Vamos avançar. Ok. Pronto. Tá. Vamos ver, a gente tem bastante coisa de energia. Ah, eu tenho worker 11. Worker. Ok. Cadê? Nossa, tem tanta coisa aqui. Bom, para onde eu vou limpar aqui, está limpando, então vou construir uma força aqui. Ah, eu vou abrir aqui, não vou abrir aqui. Ah, eu vou abrir aqui. Ok, Foundry. Ahn, eu vou abrir aqui. Shocking Tower Power Plant Bom, aqui não tem nada, né? Power Plant Nice target You read my mind Sniper is ready Attention, building completed Nice target Nice target Vamos pra cá. Pausa de novo. Ok. Foundry. 20 workers. Tá. Market... Quanto que é comprar Stone? Nossa, olha o preço que é. O Selwood. É. Não... Não vira. Tá vendo? É muito caro. E não... Oh! Minha arma está pronta. Vou te dar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. É, vá, 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 vá. Ó. A CIDADE NO BRASIL 1,46 de energia Então meu esquema aqui é continuar dando upgrade nas casas Bank Stone Tower A CIDADE NO BRASIL As defesa estão sendo atacadas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estão atacando as defesa das colônias Atenção! A CIDADE NO BRASIL Ok, bora, bora, bora Eles estão tentando romper A CIDADE NO BRASIL Minha rifle está pronta Hum... Deixa eu ver Nada mais do que levar uma peça através de algumas raízes Olha isso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que não dá para a morte? Não é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você quer que eu venha a desistir? Vamos limpar aqui. Os snipers, a prioridade dele. Vou botar a prioridade deles para ele ser o nível mais alto. Isso deveria ser bom. Ele vai tentar matar os mais fortes. Nossa, olha isso. Pronto, pausou. Workshop. Nós estamos com um pequeno... Energia. O que eu estou fazendo? A pesquisa de... É um poder. Ah. Gold não tem Vamos avançar Um Sniper veterano é coisa linda Pronto, pausou Aqui eu consigo dar upgrade Para a Shocking Tower? Não A gente está no dia 38 Deixa eu ver aqui Bank Power Plant Vai burning Energia Preciso de mais energia Bom, deixa eu ficar pronta Essa aí Vou avançar, vai Avança aqui Avança um pouquinho E eu continuo Focando aqui nas residências Enquanto isso eu vou limpando Fazendo o Chase aqui Limpando o mapa Sim, me diga o que te matar Só tem que ficar de olho Para eles não se separarem muito Eu preciso matar algo E aí senão dá ruim, né Ok É, bem que não Tá Foundry 50 de energia 30, 2 mil Ok Então eu vou ter que Esperar pedra aqui E ouro Bom, quando tiver 600 de população A gente pega o segundo Mayor Quanto que a gente está de população 15, 28 Bom, a gente está avançando Forte Forte Opa Olha os snipers fazendo o que eles têm que fazer Bater os caras mais fortes Pausa Pausa É, a gente está limpando A gente está limpando Mesmo O esquema aqui O que é esse aqui Outro Market Warehouse Energia 30 Hum Comida nossa também Relativamente Power Plants Deixa eu ver se eu consigo atualizar mais alguma casa Consigo, mais uma Vila Lovely Death Nice Target Vai lá Vamos limpar essa porra aqui Pouza Ai Pouza 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 Atenção Pouza 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 Ok, eles estão tentando atacar e a gente... Hum... Energia... Eles atacam, a gente defende, eles atacam, a gente defende, eles atacam, a gente defende... Ah... Precisa fazer a... 30 de pedra... Bom, eu preciso avançar um pouco, pra onde eu posso avançar? Aqui pro norte? Ou aqui? Eu acho que aqui... Fechar aqui... Ou pra cá... Aqui a gente não viu nada, né? Será que tá bem no... Ó... A esquema talvez seria... Avançar aqui... O meu rifle está pronto... É um bom dia morrer... Vamos matar aquele... Ali Sniper... Um bom ataque... É... Avança! Vamos lá... Vamos lá... Atenção! A construção completa... Pronto! Power Plant... Nós estamos com 162 de... Ok... Tá... Beleza... 160... 2 mil de ouro... Vamos esperar um pouco... Tá... Bom... Aqui a gente viu também que tem uma... Onde que é? Onde que é? Aqui ó... Onde que é? Aqui ó... Tá... Vamos vir aqui... Vamos... Explorar esse pedaço aqui... Ah... Eu acho que eu vou terminar aqui... Vamos... Vamos... Onde você está? Tudo bem... Bullseye... Ai, caramba, não! Mata, pô! Bom, aqui em cima tá osso aqui esse pedaço, hein? É, os Snipers. Bom. Tá, vamos ficar de olho aqui. Ok. Picar de olho aqui em cima. Ok, pausa. Tá, vamos fazer o seguinte aqui agora. Vamos botar uma torre aqui. Vamos botar uma torre aqui, vou ficar protegendo ela. Vê que a gente tem avançado pra caramba. Vamos lá. Essa quantidade de Snipers, mais os caras, mais os Rangers é uma combinação fantástica. Eu já tinha feito a Foundry? Não. Não. E aí, vamos lá. Vamos lá. Fala. Beleza, fechamos aqui. Nossa, pesado aqui no canto da tela, sempre tem né, estou perdendo tropa, ótimo o que mais que eu tenho aqui para construir. Pronto. Nossa, olha o canto da tela, assim como é complicado né. Pronto, ok, aqui o que eu vou fazer, preciso esperar madeira, vamos limpar aqui em cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente está caminhando bem, só tem veterano aqui praticamente. Nossa, o cara pegou e matou na hora. Vamo lá. Vamo lá. Pronto. Pronto. Perfeito, volta. Olha onde a gente está. Aqui em cima. Pronto. Duas workers. E mais casa. A gente deu uma limpada boa para cá, eu quero vir limpar aqui agora. Para cá. Porque para cá não tem muita coisa não. Tá, então... Hum... Vamos para cá. É, muita coisa. Tem que ir devagarzinho. Tem que ir devagarzinho, senão também eu não vou conseguir descer. Essa área aqui a gente não limpou. Que é uma área que a gente pode usar também para nós no futuro. o que é então? Fáundry. Ótimo. Vamos ver. O que que é Fáundry? Advanced Query Engineer Center Thanatos, Titan, Lucifer Blade Trap, Radar Tower Advanced Farming Eu acho que a gente vai começar pelo Advanced Query Minha rifle está pronta Norte e aqui. Ou aqui. Puta merda, perdemos uma. Ok. Se ele está vindo pelo norte Eu acho Que as possibilidades são por aqui Ou por aqui Tá, então vamos fazer o seguinte 30 de stone Ixi, olha isso Uma par de... Você de novo? Sim, me diga o que matar Sim Eles atacam as defesas colinas Você chamou isso, cara Sim Ah, cadê? Não Você vem pra cá Hum, ó Eles estão vindo por aqui Com certeza Hum Puta merda, Stoney Ok Ok E aí E aí E aí Uau E aí O que é isso? Diga-me, eu vou chegar. Na noite da noite eu lembro que os cérebros explodiram. Atenção! Tecnologia e desafios, eu adoro. O que eu terminei? A avaliação. Ok, eles vão vir por aqui mesmo. Se vir por aqui também, acho que pode ser que venha por aqui. Tchau, Gil. Você também. Puta merda. Nossa, olha isso. Nossa, olha isso. Meu rifle está pronto. Sim! Perfeito! Show de bola! Bom galera, eu acho que... Regio aqui. Aqui. Eu acho que a gente... Tem aqui a possibilidade de... Fechar aqui. Ó, isso aqui é ouro. Fechar aqui. Fechar aqui. Comida. Hum... 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 Deu tudo certo. Valeu. Grande abraço. E até mais.